Muito boa noite, estamos diretamente do Sabina, Escola Sabina, aqui em Santo André. Hoje a TV Mais acompanha essa grande festa em comemoração aos 464 anos do aniversário aqui de Santo André. Junto com a festa também, a entrega do Sabino, Sabina, renovado, reformulado, é entregue novamente ao morador, ao munícipe, não só de Santo André, mas também de todo o grande ABC. Então hoje essa grande festa, nós da TV Mais estaremos aqui durante toda a noite com flashes ao vivo, mostrando bastante dessa festa, eu, Edmir Clé, também a nossa querida Mariana Fante, já já também estará mostrando um pouco desse evento, vamos entrevistar as personalidades, o prefeito Paulo Serra já chegou, o vice-prefeito Luiz Zacarias também, assim como todo o seu secretariado, temos empresários de todos os segmentos também prestigiando hoje essa grande noite. Nesse momento acontece o som da orquestra Versolato, comandado pelo Júlio Versolato, é a orquestra que embeleza ainda mais essa noite bonita de Santo André, nessa festa de 464 anos. Então daqui a pouco a gente volta com mais um flash, mostrando um pouco mais esse grande evento hoje, junto com a entrega da Escola Sabina. E hoje nós estamos nessa noite de comemoração, aqui no Sabina Parque Escola em Santo André, e agora ao meu lado, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, e a primeira-dama, apesar dela não gostar muito desse nome, mas esposa também do prefeito, Ana Carolina. Paulinho, tudo bem? Primeiramente, parabéns por esse belíssimo evento, e também por essa nova remodelagem que o Sabina está apresentando, está muito bonito, e eu queria que você começasse falando para a gente, além desse visual super bacana que a gente está vendo, que o nosso cinegrafista vai mostrar daqui a pouquinho nas imagens, quais outras novidades e coisas bacanas o público vai poder conferir aqui no Sabina? Na verdade, é uma grande alegria poder comemorar o aniversário da cidade, devolvendo para a cidade esse equipamento que é referência no nosso país, já foi referência até internacional, e a gente devolve para a cidade uma nova entrada pelo Parque Central, porque antes não tinha acesso, Mariana, e grande parte dos usuários do parque nem sabiam o que era essa escola Parque do Conhecimento, que é o Sabina. Então, convido a todos agora que frequentam o Parque Central, venham conhecer, vale a pena. É, entregando o planetário, o planetário mais moderno da América Latina, que estava fechado há mais de um ano por falta de manutenção, estamos entregando toda a parte de ciências que fica aqui no andar de cima, que desde março do ano passado, que havia sido interditado, que dá para a gente trazer as crianças da rede pública para aprender ciências e física na prática. Então, é um equipamento muito legal, todo mundo, eu costumo dizer que se o Sabina fosse fora do país, nós íamos gastar lá 10, 20, 30 dólares e íamos falar para todo mundo. Então, fica na nossa cidade, tem que ser motivo de orgulho. Por isso que a gente escolheu o aniversário da cidade para trazer também parte da cidade que não conhecia para cá e a partir do dia 9, a partir de amanhã, domingo, para toda a cidade, o público do parque. A gente quer que o Sabina agora seja muito frequentado. Agora, Paulinho, adianta um pouquinho aqui para a gente também. Hoje a cidade comemora 464 anos, os festejos já foram hoje o dia todo, mas amanhã tem mais, né? Você pode citar pelo menos os principais aí para quem, de repente, não conseguiu aproveitar hoje, aproveitar amanhã também? Tem mais, tem festejo, tem muito trabalho hoje, né? Saúde Fila Zero, fizemos mais de 8 mil consultas para o nosso programa, para zerar as filas. Começou hoje, vai durante agora, é permanente, até a gente zerar, são 57 mil consultas e 60 mil exames que estão há três anos na fila e que a gente vai zerar. Amanhã, além da abertura aqui do Sabina, na verdade, o dia começa com o Color Run, uma corrida de rua, logo depois tem a abertura oficial aqui do Sabina para o parque. Aí temos a Orquestra Sinfônica no Parque Celso Daniel e uma espécie de uma virada cultural. Tem mais de 10 eventos no Parque Celso Daniel, no Parque Pignatari, lá no Jardim Mareque, no Céu das Artes e no Parque Regional da Criança. só não é uma virada porque não vai virar a madrugada, mas vai ficar o domingo o dia inteiro com muitos eventos pela cidade. Agora, essa gestão promete bastante cultura e atividades culturais para a população também, né, Paulinho? É, o que a gente quer, Mariana, é que as pessoas voltem a se orgulhar de morar em Santo André. Esse é o nosso principal desafio. E para isso, as pessoas têm que voltar a viver a cidade, viver os parques, os eventos culturais, os eventos de lazer, os eventos de esporte, e aqui, conhecer os equipamentos que sejam de escola, de cultura. Então, para a gente, fazer o evento é fazer com que as pessoas voltem a acreditar que Santo André tem qualidade de vida. Perfeito. Agora, Ana, conta um pouquinho para a gente sobre a reabertura do Banco de Alimentos, que foi uma conquista, que está sendo uma conquista muito grande, muito importante para a cidade, não é mesmo? Sem dúvida, Mariana. Esse é mais um dos trabalhos do Núcleo de Inovação Social, do qual eu estou à frente com bastante orgulho, trabalhando voluntariamente pela cidade. O Banco de Alimentos foi fechado o ano passado, perdemos inúmeros apoiadores, mas, através do nosso trabalho árduo, estamos resgatando e a população tem nos ajudado. Com o evento do Food Truck, nós arrecadamos quase 10 toneladas de alimentos para ajudar na reabertura do banco. Então, a partir de agora, novos eventos sempre voltados com essa preocupação de ajudar o próximo, de ajudar o andreense. E você já pode adiantar para a gente o próximo evento, para o pessoal já ir se preparando e se engajando? A gente vai ter a própria Color Run, agora, é isso. A Aracadar. Exatamente. E eventos culturais. A própria Orquestra Sinfônica tem trabalhado bastante com a nossa parceria com a gente. E aqui, eu deixo o meu agradecimento ao maestro Abel Rocha, que se coloca à disposição e sempre, através dos seus ensaios, vai ajudar a recolher alimentos, produtos de higiene, de limpeza, para a gente ajudar as entidades da cidade. Perfeito. Pessoal, muito obrigada. Paulinho, parabéns. Ana, parabéns por esse belíssimo evento. E você que nos acompanha de casa, não saia daí, continue sintonizado na telinha da TV mais ABC. Daqui a pouco, a gente volta com mais entrevista e a cobertura desse belíssimo evento. A reinauguração, a reabertura do Sabina Parque Escola aqui em Santo André. Agora, nós voltamos com o presidente da Câmara Municipal de Santo André, Almir Cicote, que também está aqui prestigiando a reinauguração do Sabina Parque Escola, também em virtude de comemoração dos 464 anos de Santo André e que hoje teve um dia árduo, de muito trabalho, acompanhando uma série de atividades na mesma escola. Oi, Mariana. Olá, meus amigos aí da TV Mais. Realmente foi um grande dia, o dia intenso, o dia do aniversário da nossa cidade e foram 100 dias de governo praticamente aí com várias novidades. hoje, especialmente, tivemos aí o grande projeto do Fila Zero. Tivemos trabalho da Secretaria de Educação, tivemos o trabalho da Secretaria de Saúde, essa semana tivemos o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e hoje nós estamos aqui no Sabina. Esse importante equipamento para a nossa cidade, uma referência para o Estado de São Paulo, uma referência para as escolas estaduais. Equipamento que vem satisfazer a grande importância da educação na nossa cidade e a grande importância com que as gestões, a gestão atual vê a educação. O Sabina vem complementar tudo aquilo que a educação vem fazendo. Kit de material escolar, o uniforme escolar, o planetário e agora, com certeza, esse excelente equipamento que é o Sabina. Sem dúvida nenhuma. Agora, Scott, você pode falar um pouquinho para a gente também como é que está andando os trabalhos no legislativo, como é que está andando à Câmara, quais foram os principais feitos dela nesses 100 primeiros dias de governo? Porque, para quem nos assiste de casa e não sabe, a Câmara é uma ferramenta extremamente importante, tanto quanto o Executivo, não é mesmo, Scott? Porque ela acaba aprovando uma série de projetos, enviando alguns, é a voz do povo, né? É isso mesmo. Nós tivemos agora um exemplo, a votação do projeto Fila Zero, que é justamente a compensação tributária com os hospitais. Nós queremos zerar a Fila da Saúde justamente com a dívida que os hospitais possuem com a nossa cidade. E a Câmara Municipal vem contribuindo, aprovou esse projeto e nesses 100 dias nós desenvolvemos as ações justamente para criar economia para a Câmara Municipal e, consequentemente, para os cofres públicos. Reduzimos a cota de combustível, reduzimos as horas extras, reduzimos a cota de xerox, então já estamos no ajuste fino da redução da máquina da Câmara Municipal. Agora nós vamos ter a reforma administrativa e com certeza vai ter um grande debate, mas também é uma forma de contribuição para a cidade, porque possivelmente vamos ter redução de secretarias, redução de gastos, redução de comissionados e é dessa forma que nós vamos contribuir, que a Câmara Municipal vai contribuir para esses próximos quatro anos com a gestão do Paulo Serra. Cicote, muito obrigada e mais uma vez lembramos a você que está sintonizado aqui na TV Mais ABC, Não Saia Daí, dentro de instantes nós voltamos com mais entrevistas desse coquetel maravilhoso de reinauguração do Sabina Parque Escola do Conhecimento, também por conta que faz parte dos festejos dos 464 anos de Santo André. Nós voltamos daqui a pouquinho no Saia Daí. Agora nós voltamos com a secretária de Educação de Santo André, Gina Zexer, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a importância para as crianças de Santo André, para os adolescentes, da reabertura desse importante instrumento aqui da cidade, não é mesmo? Boa noite, Gina. Boa noite. Realmente, esse instrumento ele é muito importante porque as nossas crianças, de todas as nossas escolas municipais, vêm aqui usar esse espaço como laboratório. Então eles têm segunda, terça, quarta, quinta, sexta, são para os alunos e alunos de outras escolas que também vêm nos visitar. só que o aprendizado é muito maior porque isso aqui realmente é um laboratório, né? Nós temos a parte física, nós temos a parte ciência, nós temos tudo. Então, estava tudo abandonado. Não tinha uma única coisa no lugar. Estava desespero de ver uma coisa tão importante, tão linda, o planetário, chovia no planetário. então realmente, sabe, é muito difícil e conseguir isso que nós conseguimos, você pode até falar que foi um milagre, não foi em um mês que nós conseguimos refazer tudo o que precisava e agora vamos começar a trazer as crianças de novo para cá. Agora, secretária, queria que você fizesse um convite para quem nos assiste agora em casa que amanhã, a partir das nove horas vai ser abertura para o público e que está aberto para todo mundo vir, conhecer, aproveitar que amanhã é domingo, os pais trazerem a criançada, não é mesmo? É verdade e eles vão ter uma surpresa que realmente é maravilhoso e a maneira, sabe, com que as crianças olham, eu mesma cheguei a trazer acho que umas dez vezes os meus netos, vó, nós queremos ir lá porque tem vários aparelhos de eletricidade, de luz, é muito interessante. Vamos então convocar vocês que são de Santo André, a nossa população querida que venham conhecer, venham valorizar esse espaço maravilhoso que nós temos e que pouca gente conhece. Gina, muito obrigada pela entrevista e dentro de instantes nós voltamos com mais uma entrevista com o secretário de desenvolvimento econômico, Ailton Lima, não saia daí, continuem sintonizado no canal 27 da NET ABC, TV Mais ABC. Agora nós voltamos com uma entrevista com o secretário de desenvolvimento econômico de Santo André, Ailton Lima, que a gente estava conversando aqui agora há pouco, hoje teve uma agenda muito extensa, muito longa, desde de manhã acompanhando todas as atividades dos festejos desses 464 anos de Santo André e agora quase 10 horas da noite, mais de 10 horas da noite, está aqui prestigiando o coquetel da reabertura, da reinauguração do Sabina. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo espaço, agradeço o pessoal da TV Mais, o grupo, através da diretoria do Carreiras, esse espaço importante que a cidade tem para ser divulgada. A agenda hoje realmente muito apertada, uma agenda corrida, estava brincando agora há pouco com ela aqui que vai ser o rosto mais brilhante da festa hoje aqui ao meu porque não deu tempo sequer passar em casa e tomar um banho, estou aqui com a família, mas a nossa agenda começou logo de manhã, o prefeito realmente tem pernas grandes e pernas longas, acompanhá-lo não é fácil, já estivemos aí num cerimonial no Paço Municipal, ali junto à estátua do João Ramalho, fazendo a solenidade de abertura do calendário de aniversário da cidade, logo após estivemos visitando algumas unidades de saúde, um grande mutirão de saúde foi feito na cidade hoje, estou aqui aproveitando inclusive para fazer a divulgação, é o Saúde Fila Zero, numa atitude e num projeto bacana que o prefeito fazendo uma questão de política inovadora, está negociando com hospitais que tenham dívida e tem dívida com o município, a reciprocidade, então esses hospitais vão pagar consultas e exames, vão pagar suas dívidas através de fornecer consultas e também exames, então vamos zerar aí pessoas que estão aguardando exames há mais de quatro anos, essa fila será zerada em pouquíssimo tempo, também estivemos acompanhando as obras de recomposição da ponte, infelizmente essa semana, em um dia da semana, na quinta-feira choveu mais do que todo o volume de um mês, então tem coisas que não tem como, aí não é falta disso, falta daquilo, ficar culpando ninguém, mas eu quero parabenizar aqui a atitude do prefeito que colocou uma equipe mais do que enérgica ali, já estão tirando todos os resíduos, estão tirando todos os escombros ali e aproximadamente as notícias é que em quatro meses nós teremos aquilo lá restaurado. Agora, já aproveitando, Ailton, que você tocou nesse tema, como é que está o trânsito ali pela localidade, está interditado, vamos aproveitar e prestar esse serviço para quem nos assiste também? Ok. Eu fiquei surpreso, estive lá à tarde com o prefeito, acompanhando, eles já estão fazendo uma rua, olha só, em pouquíssimo tempo, em 24 horas, uma rua está sendo construída para que o trólibus tenha um desvio, aquela ponte que havia caído há quatro anos atrás, ela foi reconstruída, aliás, o secretário de obras à época era o Paulo Serra, então de ponte, pelo jeito, ele está entendendo, tem mais duas aí agora para ser reconstruídas, né? E como ela foi feita, a ponte anterior em frente ao Carrefour, ela já foi em novas dimensões, com quatro pistas, bem mais altas, ela vai comportar o vai e vem, as duas mãos de fluxo, então, está sendo, quem vem ali do antigo Jumbo Eletro, tem um desvio, uma rua que está sendo feita agora, passei a noite, tinha gente trabalhando lá agora, e esse desvio será uma rota alternativa em subida para Antônio Cardoso, Avenida Antônio Cardoso, então, o sistema de trólibos será preservado, o transporte público será preservado e o acesso das pessoas, enquanto isso, será reconstruída uma nova ponte dentro de dimensões em que a engenharia moderna agora prevê que ela possa captar água sem ter nenhum problema pelos próximos 50 anos, então, já aproveita e vai repaginando a cidade e fazendo aquilo que deve ser feito da forma correta. Agora, Ailton, queria também aproveitar a oportunidade para que você primeiro fizesse um convite para quem nos assiste de casa, que a partir das 9 horas da manhã a Sabina vai estar aberta para todo o público de Santo André e das outras cidades, vizinhas também, queria que você já adiantasse um pouquinho sobre a importância desse instrumento tão relevante, não só para Santo André, mas para a região como um todo, é importante deixar isso frisado, né, Ailton, que é a Sabina? Nós temos coisas aqui na nossa cidade, Santo André tem uma grandeza absurda e muitas vezes os governos que passam por aí se esquecem de dar relevância, né, nós temos, por exemplo, ontem, foi um símbolo inaugurado, reinaugurado, né, estava lá largado, estava lá maltratado, mal cuidado, que é o espelho d'água, nós nos lembramos ali de quando tinha os patinhos, inclusive, ali, são símbolos da cidade e dentro da plataforma de governo do prefeito Paulo Serra está a reconquista da cidade, ou seja, recuperar a cidade e devolvê-la a todos nós, ao andrense, isso nós falamos no ano passado, durante a campanha, ele falou isso, eu falei também, no segundo turno, alinhamos o discurso e a cidade está sendo restaurada e devolvida. O Sabina, infelizmente, estava numa condição, estava numa condição de abandono, fechado, algo que nos causa orgulho, não só para a cidade de Santo André, como para o estado de São Paulo e até para o país. Nós temos aqui o terceiro melhor e maior planetário do mundo, está aqui, na nossa cidade e às vezes isso não é divulgado. Então, eu convido a você, Andrense, você também da região do Grande ABC, estamos falando com a TV de abrangência regional aí, Grande São Paulo também, a vir conhecer essa escola, que é uma escola parque, mas que você pode trazer sua família, seus filhos, amanhã a partir das nove horas, venha ver o que dá para ser feito quando você tem boa vontade de trabalho e não é sobra de dinheiro, porque pegamos a prefeitura com déficit de mais de 312 milhões, mas não estamos reclamando, o prefeito não quer reclamação, ele quer ação e as ações estão acontecendo. Eu aproveito para parabenizar o secretário Edilson, o secretário Luiz Zacarias, o Vitor Mazetti, responsável aí por conduzir em tão pouco tempo a recuperação de mais um símbolo da cidade e você, município, você e nossos vizinhos são convidados. Venham aqui, venham conhecer amanhã a partir das nove horas da manhã. Ailton, muito obrigada por essa entrevista e você que nos acompanha, continue aí sintonizado no canal 27, na TV mais ABC, 27 da NET ABC. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações desse belíssimo coquetel que está uma delícia, não é mesmo? Aliás, parabéns também, Secretaria de Educação, hoje aqui, olha, eu estava esquecendo, Dina, me perdoe, a Dina, professora Cleide, são responsáveis aqui e o coquetel está maravilhoso, uma festa bonita, ou seja, as pessoas com orgulho novamente de vestir a camisa da cidade. É isso que nós vamos fazer, é isso que está programado para os próximos quatro anos, os oito anos, se Deus quiser, pelos próximos cem anos, né? Que a gente possa crescer bastante e devolver a cidade a todos nós e que Santo André volte a ser o símbolo de orgulho que sempre foi. E amanhã, nove horas da manhã, todo mundo convidado para vir conhecer, se você já veio, venha novamente na reabertura do Sabina Parque Escola. Se você ainda não veio, não aproveita, não pode perder essa oportunidade, aproveita, vem para cá amanhã a partir das nove horas da manhã. Pessoal, voltamos daqui a pouquinho. Continue sintonizado na TV Mais ABC. Agora nós voltamos com uma entrevista exclusiva com o secretário executivo do consórcio intermunicipal do Grande ABC, Fábio Palácio, que também está prestigiando esse coquetel de reinauguração do Sabina Parque Escola e prestigiando também os festejos dos 464 anos de Santo André, não é mesmo, Fábio? Sem dúvida. Santo André tem uma importância regional muito grande. Santo André é uma das maiores cidades da nossa região, âncora no consórcio intermunicipal, parceira do consórcio, principalmente agora que o prefeito Paulo Serra assume a Agência de Desenvolvimento Econômico num trabalho conjunto ao consórcio. Nesse momento que todas as prefeituras numa dificuldade financeira muito grande, a gente vê tudo aquilo que a prefeitura de Santo André conseguiu entregar para a cidade nesse dia 8 de abril no aniversário de Santo André. Agora, Fábio, esse daqui, o Sabina, é um instrumento importante não só para quem é de Santo André, principalmente para as outras cidades também, né? Você que acredito que já deu uma passeadinha por aqui hoje, queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa da importância e contasse, porque amanhã abre para o público às 9 horas da manhã e estão todos convidados a um evento aberto. Mas queria que você já antecipasse algumas coisas, principalmente a importância desse instrumento que é o Sabina para toda a região do ABC. Olha, o Sabina é um grande instrumento de cultura da nossa região. Quem viu isso daqui há alguns tempos atrás e vê hoje totalmente reformado, bonito, pronto para a população, se impressiona com a rapidez da prefeitura em colocar esse equipamento de pé. É uma referência para a nossa região. Do mesmo jeito que muitas vezes as pessoas vão para São Paulo para visitar o aquário, para visitar alguns instrumentos de cultura importantes, não se pode deixar o morador do ABC de conhecer o Sabina, de conhecer o planetário, que é uma referência não só no nosso país, mas no continente, como eu conheci aqui agora. É um instrumento extremamente importante. Você, morador do ABC, precisa trazer os seus filhos e conhecer o Sabina também. É isso daí, fica o convite do secretário executivo do consórcio intermunicipal do Grande ABC. É amanhã, a inauguração, a abertura para todo o público de todo o ABC. Vem amanhã, não deixem de trazer seus filhos, venham com seus amigos, com o pessoal da escola. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, daqui a pouquinho nós voltamos, continue sintonizado no canal 27 na tela da TV mais ABC. E agora nós voltamos com o vereador de Santo André, eleito pelo primeiro mandato, o professor Minhoca. Primeiramente, boa noite. Boa noite, eu que agradeço, parabéns pela cobertura aqui nesse brilhante acontecimento da nossa cidade, nosso aniversário. Muito obrigada. Agora, professor Minhoca, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, primeiro, sobre a importância, contasse para quem nos assiste em casa, sobre a importância aqui da reabertura, da reinauguração desse importante instrumento que é para a cidade de Santo André e todo o Grande ABC, que é o Sabina Parque Escola. E depois, eu queria que você contasse para a gente qual é o segredo dos seus vídeos bombarem tanto na internet. Ontem mesmo, teve um ali na ponte da Avenida do Estado que passou 133 mil visualizações. A gente queria saber, gostaríamos muito de saber qual é o segredo. Ah, muito mais que falar do Sabina, eu lembrei até de um ditado popular, aquele aqui do Passarinha, do Sabiá, aquele, você Sabina que o Sabina Sabina Sabiná, vocês não Sabinam, né? Eu quero fazer um convite aqui a você, André Enst, tem família, criança, adolescente, vir conhecer esse espaço maravilhoso. Estou aqui acompanhando essa reabertura fantástica, ficou maravilhoso, realmente, um espaço de cultura, de ciência, levar informação realmente para o André Enst e sua família. Minha filha adorou o espaço. Eu sou um cara que, talvez, é porque eu falo muita verdade e os vídeos realmente bombam na internet. A internet realmente está seguindo, nos acompanhando, porque, realmente, a gente tem que cobrar. O papel do vereador é cobrar, é fiscalizar. Eu estou sempre cobrando o Paulinho, independente que eu estou no mesmo partido que ele, no PSDB, onde eu tenho muito orgulho. E quando a gente também tem que parabenizar, como um acontecimento que nem hoje, no nosso aniversário, a gente tem que falar o parabéns. Parabéns, Paulinho, toda a administração, junto com o PSDB, sempre à frente da cidade, para um andreense, sempre sorrir. Muito bem. E olha só, pessoal, nossa cobertura vai ficando por aqui, ao lado do professor Minhoca, vereador de Santo André. Terminamos, encerramos dessa forma a cobertura, dessa reinauguração do coquetel de reabertura do Sabina Parque, Escola do Conhecimento. E, pessoal, vale a pena reforçar mais uma vez, amanhã, a partir das nove horas da manhã, venha com toda a sua família. Aqui você vai conferir o Planetário, tem o Pinguim, tem as cobras, tem mais um monte de coisa legal aqui, não é mesmo, professor? E tem o Minhoca. Boa noite. Pessoal, é isso mesmo, a TV Mais vai ficando por aqui com a cobertura, e amanhã, não se esqueçam, a partir das nove horas da manhã, venham, venham conferir o Sabina Parque, Escola, reabertura, venham prestigiar, faz parte desses 464 anos que Santo André comemorou hoje, mas a programação se estendeu hoje e tem amanhã também. Então, se você ainda não conferiu, dá uma entrada no site tvmaisabc.com.br, lá você confere a programação inteira dos festejos da cidade. Pessoal, nós ficamos por aqui, um beijo e uma boa noite a todos.